Então Letícia, eu preciso te revelar isso. Lembra que você falou assim, que tinha umas calcinhas sujas reviradas na sua gaveta? Lembra? Então, sou eu que tô usando Letícia. Eu tô usando e tô guardando sem lavar, porque eu fui num pai de santo e ele me disse assim que você teria sorte com os homens, teria sorte com o amor. Você iria desencalhada. Usando calcinha suja? Isso. Ela iria desencalhada. Letícia, você tá há 22 anos desencalhada, Letícia. Sem homens, sem um namorado, sem nada, Letícia. Você usou? Não sei. Eu preciso trocar minha calcinha. Ela usou minha calcinha. Eu tô usando uma calcinha usada. Você tá usando uma calcinha usada. Aqui nojo. Sim, Letícia, sim. Mas eu tô fazendo isso pra te... E o eco usado também dá sorte? Não, é calcinha. Que nojo. Eu tô te ajudando, prima. Eu vou começar a usar umas 10. Você tá te calhando. Você vai desencalhar. Eu tô ajudando você, Letícia. Eu tô fazendo o que eu tenho. É pra dar sorte pra ela. É pra dar sorte pra ela desencalhar, ela ter sorte com o amor. Vem cá, vem cá. Sabe o que vai dar sorte pra você? Ela disse que usando calcinha usada, dá sorte pro amor. Sabe o que vai acontecer? Vai dar nada. Você vai espantar os homens. Vou ficar com o leite, né? Vai por mim. Você fica lendo essas coisas, eu não entendo. Foi o pai de santo, João, que me falou. Não fala assim... Pô, não respeite as religiões. Não faça isso. Não, eu procurei. Ele me explicou, João. Cuidado, tem pessoas que enganam as outras. Não faça isso. Vai por ali, vai por ali. E aí, vai por ali. Obrigado.